Música Temos mais uma pergunta aí do amigo internauta, vamos acompanhar aí a pergunta do William Pereira José Newton Dalsin, você acha que o Federer se tivesse enfrentado Nadal e Djokovic, ambos em suas fases dos três últimos anos Sendo naqueles anos de 2004 a 2007, o suíço teria menos sucesso, rendaria menos no tênis, já que ficou quatro anos seguidos como o número um do mundo? Olha, para responder a sua pergunta, precisa analisar algumas coisas diferentes O que aconteceu, a grande fase do Federer, todo mundo sabe, 2004 a 2006, quando ele dominou o circuito e tal Como era o circuito em 2004 a 2006? Ele era muito mais rápido, você tinha as quadras mais velozes, você tinha uma bola mais veloz Você ainda tinha um pouco mais de variação, o Federer na verdade sofria mais para ganhar na quadra lenta, principalmente Saibro E do que ele tinha nas quadras duras, enquanto o grande problema para o Nadal, que começou a surgir em 2005 a 2006 Que era um jogador completamente de Saibro, hoje não é mais, mas ele era justamente jogar na quadra rápida Então, na verdade, não é só você transportar o Nadal de Djokovic no seu top de hoje para 2004 a 2006, nem o Federer para cá Na verdade, você precisa analisar que eram momentos diferentes do tênis, né? Mas eu diria para você o seguinte, se a quadra fosse veloz como era em 2004, ou como era na época do Sampras em 2000 Eu acho que o Nadal de Djokovic de hoje teriam enormes dificuldades para ganhar, tanto do Federer como do Sampras Como de jogadores muito agressivos, porque o saque resolvia muito Em compensação, se você transportar o Sampras para hoje, ele vai ter enorme, teria enorme dificuldade de enfrentar Nadal, Djokovic, Murray, é o compo que você lembrou agora, Gilê, Monfils, Gilles Simon jogando aquele tênis insuportável Naqueles pontos malucos, porque... E a paciência está de contar que eu vou... Exatamente, por mais de 60 trocas de bola, aquele ponto Porque seria um tênis diferente, né? Então o Sampras se deu bem na sua fase, porque a bola era muito rápida, a quadra era muito rápida E era perfeito para ele executar o tipo de jogo dele, assim como o Federer pegou essa carona Vamos lembrar, lá em 2001, quando o Federer ganha do Sampras em Wimbledon O Federer sacava e voleiava o tempo inteiro Hoje, o Federer saca e voleia três vezes durante um jogo inteiro na grama Então mudou o tênis, na verdade, não é só então você deslocar os jogadores para aqui e para lá Claro que eu sei que você quer fazer uma comparação entre os três jogadores Eu acho que você não deveria comparar os três jogadores Embora, obviamente, cada um tenha a sua preferência, mas você devia curtir os três jogadores Federer, Nadal, Djokovic, tem estilos completamente distintos De personalidade, de tática de jogo, de técnica mecânica de golpe Os três são jogadores extraordinários, você devia curtir que cada um deles faz em quadra E você vai se divertir muito Zanilton, queria que você fizesse uma avaliação do ano de 2013 do tênis brasileiro Olha, Carlos, eu até escrevi um blog aí há pouco sobre isso O tênis, vamos separar em dois momentos Ele foi bem decepcionante na parte de simples masculino, no ranking masculino O Brasil terminou sem nenhum jogador entre os top 125 Isso é uma coisa praticamente inédita no tênis brasileiro Vamos ter que remontar lá nos anos 70 para você lembrar de quando isso aconteceu pela última vez É, claro, tivemos condição do Beluti, o Rogerinho também não jogou, boa parte da temporada jogou machucado Tivemos lá os problemas, mas o fato é que nós tivemos um resultado muito fraco na simples Então não vai dizer, ah, importante duplo, importante feminino Verdade, maravilhosa campanha da Teliana, espetacular os duplos mineiros Porém, o tênis como máquina, máquina esportiva, máquina de divulgação para a televisão, para o nosso site Ele depende da simples Isso é o que puxa o esporte, é o resultado individual masculino principalmente Então, isso faz falta para o tênis brasileiro quando você espera que as coisas melhorem Claro que eu fiquei extraordinariamente feliz com a campanha da Teliana A Teliana só, entre aspas, chegou a ser do mundo Nem jogou ainda seu primeiro Grandeslão, que vai acontecer agora na Austrália Porém, vamos lembrar a história da Teliana A dificuldade que ela teve para passar a vida dela inteira Um ano e meio praticamente sem jogar Praticamente desencanada de poder continuar a carreira de tênis Lutou muito para recuperar cirurgia no joelho e tal E conseguiu voltar e jogar nesse nível, quebrando vários feitos históricos em 2013 Então, a Teliana merece mais os maiores erogios do mundo pelo que ela fez E eu acho que ela ainda vai melhorar muito Infelizmente, ela tem um problema de não poder jogar muito tempo na quadradura Por causa do joelho dela Ela poupa o joelho, evitando um pouco a quadradura E para você evoluir bastante no ranking Hoje, você precisa jogar bem na quadradura Não tem muita saída, porque 70% do circuito é jogado lá Então, se ela ficar só no Saibro Vai ser difícil que ela chegue ali entre as 50 primeiras do mundo Pode ser, mas eu acho bem difícil De qualquer forma, eu acho que ela deu um exemplo Vai continuar dando um exemplo em 2014 Tenho muita esperança com ela De como é importante trabalhar a série Os duplistas não precisam nem falar nada É um ano em que você consegue chegar a duas finais de Grand Slam Uma com cada jogador Os dois vão a Londres Os dois chegam a semifinal de Londres Os dois ganham de Bryan juntos e separados Os dois se juntaram e ganharam a Davis Depois, separadamente, cada um deles ganhou dos Bryan Que separadamente é a melhor dupla da história Um termina em três do mundo O outro em seis do mundo Poxa, foi um resultado extraordinário Provando também a importância da dupla Infelizmente, a dupla não é reconhecida pela ATP Ainda é uma modalidade secundária para o universo da própria ATP Que não dá o destaque necessário Então, a gente, brasileiros que temos tanto sucesso nessa modalidade Aliás, historicamente, sempre tivemos sucesso nas duplas Agora atingimos esse nível extraordinário Ficamos um pouco chateados com isso Mas, aqui no Brasil, repercutiu muito bem O Bruno, uma pessoa extremamente simpática, carismática O Marcelo Melo, brincalhão Pessoas boníssimas, assim, de estilo Querem contribuir para o tênis Que é um negócio muito legal Você vai ver o Bruno e o Melo E o Marcelo Melo já lançaram um projeto aí Projeto para levar os tênis Junto com eles para os tênis profissionais Para tentar melhorar aquela fase de transição do profissional Ou seja, eles ainda estão praticamente começando o sucesso deles Mas já estão preocupados com os outros Eu acho isso muito legal Então, nesse aspecto, o tênis brasileiro tem que Se saiu muito bem em 2013 De reter essas novas revelações Aberto a essas novas possibilidades Mas falta ainda para a gente Um trabalho de base mais sério Carlos, é preciso investir demais na base do tênis Eu não digo só na base Exatamente, e pegando o seu gancho Não quer a gente cortar essa segunda pergunta que eu ia te fazer Para você avaliar um pouco mais esse cenário Porque eu acho que o resultado do tênis brasileiro Ele é ligado ao cenário do ensino Que você analisasse um pouco o cenário de ensino no Brasil Como é que você enxerga isso? O papel do professor, o papel do treinador Para que a gente consiga ter bons resultados no futuro Eu queria que você fizesse essa avaliação Para o nosso amigo internauta Para o nosso amigo professor de tênis Entender um pouco mais o que falta no cenário de ensino Olha, desde que eu estou no tênis Desde 1980, então são 33 anos de tênis E eu também já estudei toda a história do tênis O tênis brasileiro sempre viveu de heróis Aliás, o esporte brasileiro sempre viveu de heróis Nós não temos, vocês estão feitos ao vôlei Obviamente ao futebol Não temos trabalho direcionado a tirar talentos Você não tem um programa que identifique talentos E se você achar esse talento Você dá a ele a oportunidade de crescer Essa falta que você desperdiça Então é uma quantidade absurda de jogadores Para qualquer esporte Que poderiam ser campeões Ou poderiam ter um destaque No tênis isso ainda é mais grave Porque a gente sabe o quanto é necessário Você começar cedo no tênis Para você ser um tenista profissional Lá na frente é preciso começar antes O tênis é uma escada É dificílimo pular degraus no tênis Alguns poucos jogadores conseguiram fazer isso E isso é uma coisa extraordinária Vamos lembrar Júlio Silva O Rujivaldo Barbosa Fabiano de Paula mais atual A própria Teliana Jogadores que começaram de pegador de bola Muito tarde Tiveram dificuldades de jogar circuito juvenil E conseguem sucesso Isso é uma coisa muito rara de acontecer Para você ver como a gente precisa talento Quantos aí já passaram nessa situação E provavelmente não conseguiram chegar ao profissional Então o que falta tênis brasileiro? Primeiro, colocar mais gente na quadra E aí eu não falo só do tênis juvenil Não é só na molecada Eu falo jogadores em geral De modo geral De modo geral Tênis social Precisamos colocar mais gente na quadra Por quê? Porque é só com mais gente na quadra Que você vai ter O mercado crescendo Vendendo mais raquete Vendendo mais bolinha O meu site vai ter mais audiência A sua televisão vai ter mais audiência Todo mundo melhora A Federação Paulista de Tênis Vai ter mais inscritos A Confederação vai ter mais inscrições De campeonatos Patrocinadores interessados Patrocinadores vão se interessar Porque o mercado é grande Então, primeira regra Zero Que eu acho que é a primeira coisa Que as federações E a confederação Tinha que pensar Sempre Primeira, meta zero Mais gente na quadra E para mim isso só vai ser possível Se você fizer um programa nacional De quadras públicas E mais importante De ensinamento gratuito Não adianta você ter a quadra E não ter o professor O professor é uma peça fundamental Na estrutura do ensino Se você aprender errado É muito difícil você corrigir O cara sabe muito bem Que ele joga tênis comigo Depois que você aprender errado É muito difícil você corrigir Você fica ali e já era É, e é difícil Você não tem muito tempo Para fazer isso E pode trazer uma série Depois de contusões E você até se desmotivar Para jogar tênis Então é importante A quadra pública E o ensino gratuito Pelo menos o mais barato possível Obviamente fazer um trabalho Também para baratilhamento De equipamento Que hoje já não é Um impeditivo do tênis Já foi muito Hoje não é Você compra raquete por 200 reais Você compra um tênis qualquer Para você jogar Não é ideal Mas para você jogar uma horinha Uma semana Não tem problema algum Bolinha não é uma coisa Tão complicada Então esse seria Para mim o primeiro processo Mais gente na quadra Segundo processo Facilitar Criar Colocar mais garotada Para competir Facilitar Essa entrada Da molecada E sempre você ter O olheiro A pessoa Que tem que estar ali Analisando Vendo um talento aqui No Parque Vila-Lobos Onde eu estou aqui gravando No futebol No futebol tem olheiro Isso Falta no tênis Então você tem Vocês tem aqui no Vila-Lobos Esse projeto magnífico Que é o Bola Dentro E quantos garotos podem ser Que tem aqui Que tem um enorme talento Para jogar Só que Sei lá O Carlos Quimair Que é um gênio O Jaime Oncins Um nome espetacular O Thomas Koch O Maristar Não estão vendo Esses garotos Esses caras Podiam ter o olho clínico De olhar aquele garoto E dizer Esse cara pode jogar tênis Eu tive recentemente Com o Tomás Vendo um campeonato Em Porto Alegre Copa Gerdau E nós fomos ver Um garoto específico Eu nem vou citar nomes aqui Nós fomos ver um garoto específico Eu estava com o Tomás Nós dois vendo ele e tal Aí ele vira a mim E fala assim Olha, engraçado Eu vim aqui Para ver aquele rapaz Mas eu estou admirado Como o outro Olha que coisa maluca Ele, Thomas Koch É um maior gênio Que nós já tivemos Na história do tênis Que entende demais de tênis Ele enxergou ali Nos cinco minutos Que nós estávamos conversando Aquele outro garoto Com um potencial enorme Então isso que eu acho que falta Esse programa tinha que ser feito E isso eu estou falando de São Paulo Imagina Olha, você veja só Nossa maior esperança hoje É Tiago Monteiro Que é cearense Nós tivemos o número um do mundo Tiago Fernandes Que é alagoano Então você tem Celiana Pereira Que nasceu em Pernambuco Treinando no Paraná Então não dá para você ficar pensando Que São Paulo Porto Alegre e Rio São os centros do tênis Nós temos talento em qualquer lugar Precisamos de alguém Olhando essas pessoas E dizer Olha, aquele garoto Aquela menina Tem um potencial enorme Tem um tipo físico perfeito Ou mentalmente é muito bom Porque isso é essencial no tênis Ou leva o tênis Com uma seriedade muito grande O esporte Então vamos pegar esse garoto E vamos dar um incentivo Não precisa tirar ele da cidade dele Não precisa tirar ele do treinador Vamos dar dinheiro Vamos dar apoio Vamos colocar alguém para observá-lo Vamos facilitar a entrada dele nos campeonatos O suporte Se a gente fizer isso com 12 garotos 12 meninas No país inteiro Você começa a fazer um trabalho Para você ter mais gente no top 100 Que é o que a gente tanto quer Tanto sonha Então, para mim, falta Se esses três pilares fossem E forem colocados Aí, daqui a 10 anos, Carlos Não é amanhã Daqui a 10 anos Nós vamos ter tenistas Porque não se faz esporte Do dia para a noite, gente Isso é totalmente Como não se faz tenista também Tem todo um trabalho O tênis é mais difícil que todos os outros Mas o esporte em geral não se faz A Espanha chegou ao nível de tênis Que ela tem hoje Porque em 92 Quando eles fizeram os Jogos Olímpicos Eles 10 anos antes Começaram o trabalho 10 anos antes É assim que se trabalha Agora nós estamos há 2 anos Das Olimpíadas E não temos nada feito Realmente Vamos ganhar medalha Vamos Porque nós temos heróis Nós temos jogadores Atletas excepcionais Em todos os esportes Porém, não é fruto de um trabalho Muito bom Zanilto, eu queria te agradecer Acredito que tenha muita coisa para falar E fica aí o convite Para sempre que você tiver Um espacinho na sua agenda Para a gente poder bater um papo Para você poder esclarecer Algumas dúvidas Dos nossos amigos internautas E de antemão Mais uma vez Te agradecer mesmo E queria que você me dissesse Quais são os projetos Para a gente fechar aqui A nossa entrevista Que foi muito boa Eu queria que você dissesse Para os nossos amigos internautas Quais são os projetos Para o Tênis Brasil em 2014 Eu queria agradecer muito Para você Carlos, muito obrigado Parabéns pelo seu projeto Também do TV Tenista A gente precisa cada vez Mais espaço para o tênis Todo espaço que a gente tem É extremamente bem-vindo Importante Divulga o esporte E traz aí discussão sobre ele Que eu acho que é bem legal O Tênis Brasil tem projetos Legalzinhos Bem interessantes para 2014 A gente, como eu te falei Nós temos Tentar retomar essa área Dos livros Que eu acho que é Bastante importante Para o tênis brasileiro Para o esporte em geral Nós temos também Projetos diferenciados Para o bate-bola O programa que a gente faz hoje Que sai duas vezes por semana A gente quer dar uma incrementada Muito grande nele Porque eu acho que o vídeo É um caminho essencial Na internet hoje Para o tênis Um apelo muito grande O vídeo Um apelo muito grande Nós queremos fazer Um pouco mais de coberturas Internacionais também Nós vamos tentar fazer Um trabalho bem legal Lá no Rio, por exemplo Esse ano a gente vai ter Um torneio extraordinário no Rio O maior torneio Provavelmente que já é feito No país Vamos ver quais novas virão Mas tudo indica que será O maior campeonato feito no Brasil Tenho certeza que vai ser Muito bem organizado Então nós vamos Tentar mostrar um pouco mais O lado dos bastidores Do tênis em 2014 Eu acho que é esse Que pode motivar o pessoal A curtir mais o tênis E é isso aí Muito obrigado a vocês Que curtem a TV Tenista E até o próximo programa Tchau